Vraus! Fala meus amigos, meus bateras, músicos de todo o Brasil que me acompanham aqui no meu canal do YouTube, canal do Danilo Martins. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estou passando aqui para desejar um feliz ano novo para vocês, um 2021 maravilhoso, abençoado, com muita saúde, muita paz, muitas conquistas e muitas bênçãos de Deus para você e para a sua família. Quero agradecer você que sempre está ligado aqui no meu canal, é inscrito. Se não é inscrito, se inscreve agora. Mas você que é inscrito, muito obrigado por acompanhar. Nesse ano de 2020 eu tive bastante visualizações, tive bastante comentário, bastante respaldo e feedback de vocês. Quero agradecer demais você que está aqui acompanhando, seja daqui de São Paulo, que é a minha cidade, ou seja de longe, de fora do Brasil. Deus abençoe muito vocês. Sem vocês esse canal não estaria do jeito que está agora. Um canal muito legal, que ajuda as pessoas e eu recebo muitas mensagens e através dessas mensagens me motiva cada vez mais a gravar vídeos. Muita gente manda mensagem pedindo para eu gravar músicas, falando, Danilo, seus vídeos me ajudam muito a progredir. Ou até na edificação de um hino que você ouve aí, de uma música que você ouve, você fala, caramba, esse hino me tocou. Cara, eu recebo muitas mensagens desse tipo e isso tem me incentivado cada vez mais gravar sempre e mais para vocês. Beleza, gente? Que Deus abençoe vocês, que seja um ano repleto de bênçãos e de vitória. Fica com esse vídeo agora que é um medre muito legal aí do final de ano que eu toquei lá na Adebrais, com as irmãs da Adebrais, que é o grupo de varulhas da Adebrais. Quero que você acompanha esse vídeo e agradecer de coração você e continue acompanhando aí. Sempre dê o like, nunca esqueça do like para ajudar a gente e ativa o sininho para receber todas as notificações. Deus abençoe, fique com o vídeo, tamo junto, braus! Amém! 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 Maravilha, como o céu será? Já posso ver as crianças cantando o aluno da paz Tanto um milho de mãos, a missão de estudar A missão é eternidade E levando uma festa linda Traz a respeito, a melhora final E todos os homens tentando brinhar Pelo tempo, oh Jesus Já posso ver as crianças cantando o aluno da paz E o irmão se abraçando e chorando É aí que vai ser glória É aí que vai ser glória É aí que vai ser glória Quando o grande Deus se apresentar O veremos face a face Ele a cada um vai abraçar Todos os que aqui venceram Ele ali vai coroar E dirá filhos pra sempre Unidos vamos ficar Só vai ser alegria Só vai ser alegria Só vai ser alegria 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 aí pra você que é de São Paulo, fora de São Paulo todo o Brasil e fora do Brasil um conteúdo muito legal muitos alunos que compraram me dizendo que tá tendo um baita sucesso aí, muito resultado legal com o conteúdo do curso que tem frases, viradas, gospel shops worship, grooves vários grooves, certo? velocidade pra mão, velocidade pro pé, ou seja, você vai ter um resultado incrível preparei um conteúdo muito top, versátil pra todo mundo tirar e ter um resultado top, vem comigo no meu curso o link tá aqui na descrição clica lá, dá uma olhada no conteúdo são 20 aulas, tá? 4 módulos, 20 aulas é muito conteúdo pra você tocar demais comece o ano fazendo aula comigo e tendo um resultado incrível, vem comigo gente, bateram as prós, tamo junto feliz ano novo